Já começou há dois anos e fui apanhada assim um bocadinho de surpresa. Não estava... Até porque eu fisicamente e a minha vida não me sinto com 50 anos. Sempre me senti muito ativa. Os 50 são os 9 e os 30. Eu também acho que sim. Os 60 são os 9 e os 40. Mas a sério, eu acho que hoje em dia as mulheres têm muito mais cuidado, cuidam-se imenso. Então, se me dissesse com 15 anos e pensasse numa mulher com 50 anos... Era uma senhora, era uma avó. Mas olha, tu estentes então com energia, saúde, as coisas, portanto, desse ponto de vista, tão bem. Mas a menopausa pode ser castigadora noutras coisas. Ou seja, dá calores. Isto são os estereótipos. A menopausa... Eu estou na menopausa também. Noutra fase da menopausa. É muito mais complexo do que aquilo que parece. Imenso. Mas tu sentiste nesta altura que tinhas que falar sobre isso. Sim, até porque nada é por acaso. Nada na minha vida tem acontecido por acaso. E eu achei que este ano... Não foi este ano. Eu há dois anos... Quando comecei com os primeiros sintomas, fiquei muito assustada porque foram sintomas emocionais muito fortes. Eu dei por mim... Sim. Os calores à noite, o dormir mal, pesadelos... Triste? Muito triste e muito assustada. Eu dava por mim desatar a chorar por nada e por tudo. Assias que tu não eras tu. Exatamente. E assustei-me. Eu nunca tive uma depressão, nunca tomei antidepressivos. Sempre fui uma pessoa super otimista e... Mas sempre positiva? Sempre, sempre. E aquilo assustou-me bastante. Por si que estava-se a transformar a tua personalidade. Exatamente. Assustei-me e... Obrigada. Bem-vinda. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. E não estamos sozinhas. Não, não. Não estamos. Uma coisa que eu reparei e contra mim falo, eu na altura achei que era o fim da minha vida, como mulher, porque o papel que mais prazer me deu na vida foi ser mãe. São os meus filhos. Acho que foi... O melhor que eu fiz nesta vida são os meus filhos. Então, o saber que não podia mais ser... Eu não queria, mas não podia... A vida reprodutiva estava a terminar, não é? Exatamente. Isso assustou-me bastante e emocionalmente achei que, pronto, estava acabada. Estava acabada, tipo, para tudo e para todos, mesmo para mim. Estava muito instável e mesmo fisicamente depois comecei a sentir menos energia, o corpo a enchar imenso. Então, tive mesmo que pedir ajuda e prestar atenção, porque eu... Se encontraste a ajuda certa, é que às vezes não temos a ajuda certa. Encontrei. Às vezes os médicos não nos ouvem. É verdade, é verdade. E não falam muito sobre a menopausa.